Vai Vai Segue o teu caminho Que a saudade um dia vai passar Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai Que a felicidade Não deve ser apenas um lugar Faz Se desfaz Dizem que você já não me ama Mais Nada mais Vou ficar olhando às madrugadas A esperar Você voltar Não Importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Na gente Na gente Não Não Importa quanto tempo eu tenho que esperar Que seu coração um dia vai me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai Vai Que a felicidade Que a felicidade Deve ser apenas um lugar Mais Mais Se desfaz Se desfaz Dizem que você já não me ama Mais Nada mais Mas Vou ficar olhando Vou ficar olhando às madrugadas Não 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 Importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Na gente Na gente Não 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 Importa quanto tempo eu tenho que esperar Que seu coração um dia vai me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre